Morrindo de saudade não me liga, sabe que eu vou te dar um tempo só pra te plazar Eu vou dar um suiço só pra te dar sal de paz Que era eu, o amor da sua vida mais perdeu Que era eu, que te amava todo, cê não percebeu Que era eu, o amor da sua vida mais perdeu Que era eu, que te amava todo, cê não percebeu Vai ser tardíssimo, problema seu Ôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôô E eu vou dar o chupisco, sombra, e vou na sala de futebol, que era eu, o amor da sua vida mais perdida, que era eu. E eu vou dar o chupisco, sombra, e vou na sala de futebol, que era eu. E eu vou dar o chupisco, sombra, e vou na sala de futebol, que era eu. E eu vou dar o chupisco, sombra, e vou na sala de futebol, que era eu.